Joga fora do lixo, joga fora do lixo Errou! Não, não jogue a casca de banana fora no lixo, pois ela contém muitos benefícios para a sua pele. Ela é boa para combater a acne, ela é boa para combater a irritação, inflamação, mancha, poros abertos, anti-age, ruguinhas e até mesmo o névo, que muitas pessoas dizem verruga. Você sabia disso? Esse tema está muito interessante. Fique ligado! No último vídeo eu mencionei sobre a casca de banana e perguntei para vocês, vocês gostariam que eu fizesse um vídeo sobre a casca de banana? Para que ela serve? Como utilizar da forma correta? E milhares e milhares de pessoas falaram sim, queremos, 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 queremos. Então esse é o tema que venceu hoje, porque você curtiu, você quis esse tema e eu preparei especialmente para você. O nosso objetivo mais próximo é chegar a um milhão de inscritos, para levar a informação ao maior número de pessoas, tanto na estética quanto na saúde. E para isso eu conto com vocês, vocês curtindo, vocês compartilhando, isso é muito importante para mim e para as pessoas também. Porque todos os vídeos eu peço para você curtir, compartilhar e também deixar o seu comentário, porque é uma forma que o YouTube percebe que aquele canal está sendo muito acessado, muito comentado e ele espalha essa informação e outras pessoas saberão desse canal. ajudando-a também fazendo o que? Ela cuidar da estética, da saúde dela, isso é muito importante. E outra gente, uma dica importante, você não paga nada, vai ajudar outras pessoas e o canal a crescer também. Bom, você deve estar pensando, nossa, casca de banana? Chega a ser até hilário, né? Como assim, algo tão superfície de passar na pele e ter um excelente resultado? Sim, a casca de banana contém muitos benefícios, pois ela não é utilizada a partir de hoje, não foi descoberto isso hoje. Há muito tempo ela vem sendo usada já na pele, para combater algumas alterações, até mesmo na estética. E que muitas pessoas, assim, têm um pouquinho de preconceito, a casca de banana, etc, mas muitos ativos são tirados da natureza. Ela combate seus reticais livres, ela tem ação adstringente, por isso que é muito bom para a acne, além de ter várias e várias vitaminas e minerais. Quais são as alterações que a casca de banana combate? A casca de banana, ela é muito, muito boa para quem tem a acne. Exatamente, a acne, você pega um pedacinho dela, coloque sobre a sua acne, ó, tem que ser essa parte de dentro, tá? Tem que ser uma banana fresca, não pode ser uma banana que você comeu no outro dia, falar, comei no outro dia, vou guardar na geladeira. Não, acabou. Abriu, ela já começa a oxidar. Ó essa, já está ficando escurinha, entendeu? Então, você abriu, comeu a banana, contém muito potássio. Além de você estar melhorando a sua saúde, que ela contém várias e várias vitaminas, vitamina A, vitamina C, zinco, selênio e ferro, potássio, ela também vai melhorar a sua pele. Exato, você vai pegar um pedacinho, essa parte, ó, branquinha, né? Que tem essa massinha aqui, ó. Exatamente isso daqui. Ó, que sai da banana. Então, daí você vai colocar sobre a sua acne. Hum, tô com uma acne aqui. Deixa por cinco minutinhos, tá? Faça isso de dia e de noite. Depois de cinco minutinhos, você remove. Sendo a noite, o que você faz? Você pode passar uma vitamina C, tá? Vai dormir, descansa, não há necessidade de lavar a sua pele. Mas se for de dia, sim. De dia, você lava bem e passa um bom protetor solar. Resumindo, ela vai realmente acabar com a sua acne. Vai secar a acne. E por que ela combate a acne? Além dela ter o tanino, que é um adstringente, ela também, na propriedade da casca de banana, tem o ácido salicílico. Além de vitaminas e minerais que vai recuperar e desinflamar a sua acne. Por isso, ela tem essa ação. Vai secar, estabilizar e outra. Ela também previne a acne. Se você tem, ela melhora. Se você, sabe, é aquela pessoa que sempre está tendo a acne, a sua pele vai melhorar o tônus. A casca de banana, ela também trata o névo e também a verruga. Você sabe a diferença entre as duas? Bom, o névo nada mais é do que um tumorzinho benigno. Quando as nossas células produzem um pouquinho mais. Normalmente, às vezes, você tem desde criança, adolescente. Não houve alteração nenhuma. É sempre a mesma cor. Não coça, não tem a evolução. Então, é benigno. Benigno. Às vezes, também, o que é o ovo? Você coçou uma feridinha ali e houve uma elevação. É um névo. Tumorzinho benigno não é câncer, gente. É normal, tá bom? Só não pode continuar evoluindo, crescendo, mudando de cor e nem de tamanho e nem coçando. Pronto, névo. Verruga, o que é? Verruga é viral. Verruga se pega, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, você conhece alguém que tem algumas verruguinhas, você encosta nessa pessoa, você pode pegar a verruga. Verruga é vírus. A casca de banana, ela serve tanto para o nevo, quanto a verruga também. Só que a verruga, você tem que fazer uma boa sepsia, tá? Limpe bem direitinho. Evite o contato para não ter contaminação. Ela é muito boa, pois ela tem ação antioxidante e adstringente. E, por causa do ácido salicílico, ela vai acabando, desgastando também essa elevação, tanto do nevo, quanto da verruga. Como se faz? Você vai pegar um pedacinho e coloque sobre o seu nevo ou sua verruga. Aí, você coloca em cima o esparadrapo. E fica a noite inteirinha com ele aqui. Você também pode pôr um band-aid, alguma fita que segure aqui a casquinha de banana. Fique a noite inteira. No outro dia, você remove. Lava muito bem esta região. Passa o protetor solar, tá? Cuidado com o excesso de sol. Não pegue sol, pois essa pele vai ficar sensibilizada. Então, evite o sol o máximo possível. Para não ter nenhum efeito desagradável. Pode escurecer essa região. Então, evite o sol. Enquanto você estiver nesse processo. Você fazendo isso em algumas semanas, você vai perceber um resultado maravilhoso. Mas você tem que fazer todas as noites certinho. A casca de banana, ela também é excelente para as rugas. Por quê? Porque ela contém um poderoso antioxidante, como a luteína. Ela contém o selênio, o zinco, o potássio. Muito, muito bom para a regeneração da sua pele. E como que utiliza para combater a ruga, Patrícia? Bom, com a pele bem limpinha, higienizada, tonificada, você vai pegar de novo o pedacinho da casca de banana. Sempre nova, gente. Nunca reutilizar. Ah, passei em uma região, vou passar em outra. Não. Cada alteração, você usa uma bananinha nova, ok? Então, pegou. Onde que incomoda? Ah, incomoda aqui ao redor dos meus olhos. Não tem problema nenhum. Então, você vem com ela e você vai passar aqui por dois minutinhos, massageando, tá? Por dois minutos, você esfrega na sua ruguinha. Não é para lavar. Você vai fazer isso à noite e logo em seguida você vai passar um creme. Exatamente. Que creme? Um creme que seja rico em vitaminas, que tenha vitamina C, que tenha, sabe, um firmador. Para quê? Para potencializar isso. Então, o que você fez? Você passa a casquinha de banana por dois minutos, deixa agir, entendeu? Até secar por dez minutos e logo em seguida você entra com algum preenchedor ou hidratante para a sua ruguinha. Ah, Patrícia, eu não tenho nenhum. Vocês podem falar algum que seja bom? Bom, para preenchimento das ruguinhas, este daqui ele é muito bom, gente. Por que ele é tão bom? Porque ele contém um ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, onde ele consegue penetrar nos seus óxios, que são os poros, fazendo o preenchimento. Então, é muito legal. Mas é só encostar na pele? Não, gente. Nenhum creme você só encosta na pele. Você passa e faz a massagem. E isso, fazendo esta massagem, você ajuda na permeação do produto que você está passando. Tem algum outro produto? Tem. Tem esse daqui que é um firmador. Firmador você pode passar no rosto inteirinho, inteirinho. Ele é um sérum de fácil absorção e vai facilitar na sua massagem, tá? Ó, além do mais, é super cheiroso. E também tem a maravilhosa vitamina C. Essa vitamina C, ela é com ácido hialurônico, silício orgânico, gente, e áudio 1C, que é um poderoso antioxidante. Além de prevenir e também suavizar a sua ruguinha, ela também estimula a produção de colágeno e vai deixar o seu tom da sua pele uniforme. Enfim, pode ser qualquer um que você tenha em casa, gente. Isso daqui é uma opção. Eu vou te ensinar a fazer um forte hidratante para devolver a vitalidade, a maciez, o brilho para a sua pele. Você vai pegar a casca de banana do lado de dentro, tá? Todinha, casquinha, e vai pegar todo esse conteúdo. Ó, tá vendo? É este conteúdo, é a massinha que fica branquinha do lado de dentro. Isso tem que fazer rápido, tá, gente? Você comeu a banana e já faz, porque senão ela começa a ficar escura. E ficando assim escura, ela perde a sua potência. Então, tem que estar mais clarinho. Você vai lá, papá, papá, comeu a bananinha, fez alguma coisa, pega a casca. Não pode ser reutilizada, não pode guardar na geladeira. É uso único e rápido. Pegou toda a massinha, colocou em um potinho. Daí você vai pegar o quê? Uma clara de um ovo, mistura bem misturadinho. Caso você queira, pode colocar até uma colherzinha, sabe? De óleo de coco. Hum, isso é muito bom. Caso você prefira um pouquinho de mel, muito bom também, gente. Mistura, 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 mistura e passa no seu rosto. Deixa de 20 a 30 minutinhos, entendeu? Na hora que começar a repuxar, daí você vai lá e enxágua a sua pele. Enxágua bem, enxaguadinho. Finaliza sempre com soro fisiológico, muito bom. Depois você tonifica e você vai fazer quantas vezes isso? Uma vez por semana. Porque além de ser trabalhoso, etc. Uma vez por semana é o suficiente para devolver uma boa hidratação para a sua pele. Ok, então para a ruguinha está perfeito. Daí de dia você passa um bom protetor solar, tá? Sempre com massagem, tá bom, gente? Sempre. Quer suavizar? É fazer um lift facial. E para cicatriz também, ela é muito boa. Por quê? Como você já sabe, ela contém antioxidantes, várias vitaminas que vão ajudar na recuperação da sua pele. Vitamina C, vitamina A, potássio, zinco. Então, ó, você cortou aqui, tá? Aquela cicatriz. Pode ser uma cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz com relevo alta, ou então atrófica funda, porque ela vai dar uma nivelada nisso. Você vai pegar aqui, ó, vai colocar sobre a sua cicatriz e vai fazer o mesmo processo do nervo, que é deixar a noite inteira, mas só em cima de sua cicatriz, tá? Agora, chegando, ó, de dia, você lava bem lavadinho e passa um protetor solar. Se for hipertrófica, hipertrófica é quando ela tem relevo alta, você vai perceber que ela vai abaixando, tá bom? Se for atrófica, você também faz massagem, você estimula essa região, você vai também perceber uma melhora. Ela serve pra qualquer tipo de cicatriz, pessoal. Serve pra, ai, eu machuquei, eu fiz uma operação, eu tenho cicatriz de acne, não tem problema nenhum, é para cicatriz. E você que tá com alergia, tá com a pele irritada, ou então algum insetinho foi lá e te picou, algum bichinho foi lá e te picou, você, ai, não para de coçar. O que que você faz? Você vai com a casca de banana, né, ela acabou de ser aberta, não pode ser guardada, vai lá e coloca em cima, ou dessa irritação, ou da picadinha, ou da sua alergia, ó. Faz por três minutinhos, ó, passa em cima e ela vai aliviando, aliviando, vai acalmando a sua pele, porque ela contém bastante oxidantes, ela contém a vitamina A, muitas vitaminas, então ela vai recuperando essa sua pele. E além do mais, tem ação adstringente. Então você vai perceber que rapidinho vai devolver a estabilidade para a sua pele. E depois que você terminar de fazer isso, seus três minutinhos, o que que você faz? Você remove, tá? E deixa essa pele calminha. Caso você queira, você pode colocar um chazinho de camomila pra terminar de acalmar ela. E você que tem a psoríase também, gente, sabia? Ela também é indicada pra isso. E a casca de banana também é indicada para qualquer tipo de mancha. Exatamente isso. Você vai pegar um pedacinho de casca de banana, passa em cima, ó, da sua mancha, passa ali por cinco minutinhos, pessoal, ó. Cinco minutinhos, ó, vai passando, passando, passando. Toda a sua mancha terminou, você deixa agir sem tocar por 30 minutos, certo? Não remova e você entra com a vitamina C, que tem ação clareadora, né? Vitamina C e mancha combina e combina muito. Principalmente após você fazer esse procedimento. Você vai ter um excelente resultado. Isso você tem que fazer todas as noites. De dia, não. Lava muito bem de dia, lavou e passa um protetor solar apropriado pro seu tipo de pele. E a casca de banana, ela também é indicada pra deixar os seus dentes branquinhos. Apesar de ter uma grande controvérsia, polêmica, né? Sim, não, não, sim. Faça o teste, você. Ó, você pega um pedacinho da casca de banana, tá? Assim que abriu, novinha, bem, ó, ela tem que tá madura. E você passa sobre seus dentes. Ó, raça esse movimento. Isso você tem que fazer após escovar os dentes. Não pode ser com os dentes sujos. Acabei de comer, vou passar a banana. Não funciona. Então, você vai lá, faz a higienização, escova os dentinhos. Pega a casca da banana e passa por 2 a 3 minutinhos. E enxágua. Você fazendo isso duas vezes ao dia, você vai ter um bom resultado em algumas semanas, tá? Mas você tem que entender o seguinte. Cada dente tem um tipo de cor. Então, se você sempre teve um dente meio amareladinho, mas sempre teve essa coloração, ela não vai clarear tanto. Agora, se você já teve um dentinho um pouco mais claro, mas por causa do café, vinho, produtos com pigmento, deixou a cor dele um pouquinho alterada, sim, o seu resultado será melhor. Então, tem algumas pessoas que fazem o uso da casca de banana e não vê tanto resultado, porque a pigmentação do seu dente não vai conseguir nunca chegar a ficar tão branquinha, tá? Cada pessoa tem uma tonalidade de cor dos dentes. Algumas conseguem atingir um pouquinho a mais, outra mede e outra nem tanto. E se você já usou ou pretende usar a casca de banana, deixa seu comentário aqui. E se você quiser também algum outro tema, gente, qual tema que vocês gostariam para o próximo? Vamos lá, eu vou ler, vou ler, vou ler todos. O que tiver mais joinha, falar eu quero esse, 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 será o tema aí escolhido, tá? Então, ó, compartilhe o máximo possível, porque estamos tentando chegar a um milhão, tá? E você vai nos ajudar. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho